Olá, é o seguinte galera, quero te convidar a refletir sobre a mensagem de hoje, trabalho ex que nós fazemos todos os sábados aqui na TV Record Lembrando que de segunda a sábado, na Rádio Gazeta FM, em rede, pra todo o estado do Mato Grosso, às 5h50, horário do Mato Grosso Eu quero te convidar a refletir acerca das escolhas que você faz na vida Pra você que espera que tudo, que tudo caia de mão beijada Que o mundo curve a seus pés A grande realidade da vida é uma só O ser humano, ele tem o hábito de muitas vezes perguntar Ah, Deus, mas por que comigo? Por que comigo? O que te torna de tão especial que você não possa passar por problemas? O que te faz o ser tão especial que você não tem que viver obstáculos? O que te faz tão especial que só coisas boas tem que acontecer na sua vida? É necessário e imprescindível nós passarmos por fases, por batalhas, superação ao longo da nossa vida? O vício não foi feito pra que Deus tirasse de você, mas pra que você superasse o vício Vício esse que eu não sei o que é que lhe aflige Eu não sei se é o vício da mentira, eu não sei se é o vício da corrupção Eu não sei se é o vício da fornicação, eu não sei se é o vício da bebida alcoólica, da droga Enfim, eu não sei qual o seu vício, mas eu quero te convidar a refletir sobre uma história Fato real que aconteceu com dois garotos Eles estavam patinando ali no lago E aquele lago congelado nos Estados Unidos E acabou que o gelo quebrou onde eles estavam patinando Um caiu e começou a se afundar O outro em desespero começou a tentar tirar o amigo E ele com medo de morrer afogado começou a bater ali em volta do gelo Pra abrir numa superfície onde pudesse ter um pouco mais de espessura E ele que não afundasse também Tirou o amigo ali daquele lago congelado E colocou nas costas e foi caminhando Ao chegar a borda do lago, muitas pessoas começaram a perguntar Mas como? Como uma criança tão pequena conseguiu ter uma ideia tão brilhante Em bater ali no gelo com a lâmina do patins Tirar o amigo que estava pra morrer de hipotermia Como ele conseguiu fazer isso? E as pessoas se perguntavam Como uma criança tão frágil fizeram a tamanha façanha Foi então que o senhor, já de idade avançada, um ancião disse É simples, é que ninguém disse pra ele que ele não poderia fazê-lo E a nossa vida é assim O seu maior adversário O seu maior obstáculo não é as pessoas que estão à sua volta É você mesmo Todas as vezes que você acredita que não é capaz Todas as vezes que você acredita que a felicidade é só para os outros Todas as vezes que você acredita que realizar sonhos é somente para os outros A sua vida vai continuar assim, nessa mesmice Acorde, levante-se, pare de se queixar Pare de esperar que o mundo se curve a seus pés Ninguém tem a obrigação de te dar nada Pai, mãe, filho, irmão, amigo, ninguém O mundo não dá A vida só nos devolve Cuidado com o que você manda Cuidado com o que você planta Pois é isso mesmo que você vai colher Acredite em si Acredite na vida Acredite em Deus acima de tudo Pois sem ele, nós nada somos